O Cine de Guaxupé está com vagas abertas para auxiliar de departamento fiscal, costureira de calçados, preparador de calçados, representante comercial, vendedor, vidraceiro, vigia de hotel, atendente de farmácia, auxiliar de escritório, auxiliar de instalação de alarme, cortador de calçados, montador de molina e trabalhador rural. O Cine de Guaxupé fica na rua Norberto Ribeiro do Vale, número 36, no centro. O telefone é o 3559 1139.